Salamon Souza, enquanto apodrece, se te enclausuras em teu quarto, deixas o vazio no café, se te encontras entre as tendas, não te sigo quando vou pela ravina. Se te segredas na luz de um cinema, não te expões na superfície do pântano, se com o acompanhante ris ao virar a esquina, não apalpamos os cachos numa videira. Enquanto orientas o motorneiro, o touro roça o ventre enquanto é sol, enquanto é claridade em teu dorso, o estrangeiro aguarda no entreposto, perdido consolo por não plantarmos a semente em covas íntimas da gentil genitália, enquanto não rasgo dois versos de preencher a exaustão do vazio de uma linha, ensinas o vazio numa fronteira, no entanto, o diálogo se retrai num cárcere, enquanto fascinas no orvalho da praça, na beira da esbá, gravitam ladrões do fogo. E aí E aí E aí E aí